Olá secretárias e secretários do Pepito Secretaries Club do Brasil O entrevistado de hoje é nosso grande parceiro e amigo Felipe, superintendente comercial da rede Estamplaza Uma rede paulista E essa semana nós estamos hospedados em uma das suas mais belas propriedades O Grand Estamplaza Berrine Super tradicional e uma propriedade belíssima que nós indicamos Felipe, superobrigado por você participar dessa rodada de entrevistas aqui de São Paulo Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público os diferenciais, os destaques, as novidades dessa rede paulista Obrigado, Felipe, pelo convite Bom, a Estamplaza é uma rede que possui sete hotéis convencionais aqui na capital de São Paulo Além da rede Estamcomfort, que são os nossos residenciais com serviços hoteleiros A Estamplaza tem uma filosofia muito particular É uma identidade, na verdade, que é tratar o hóspede como um convidado nosso Para que eles sintam o mais em casa possível Então, desde a parte da acolhida do hóspede, onde vocês, secretárias e secretárias, podem ajudar bastante a gente Com essa informação, onde a gente sempre coloca dentro do quarto do hóspede, do apartamento, enfim Mimos que remetem a essa informação que vocês passam para a gente Ou seja, se um hóspede é fanático por algum time, se ele tem algum gosto particular A gente sempre tenta remeter a essa informação em um mimo dentro do apartamento A Estamplaza está em expansão Nós acabamos de inaugurar o Estamcomfort Santos A nossa primeira propriedade fora da capital de São Paulo E temos mais dois lançamentos para 2018 Que é um hotel design na rua Casa do Ator E uns cinco estrelas na Rebouças com a Faria Lima Um ponto carente de um hotel cinco estrelas E nós seremos a única rede em São Paulo Contendo dois, cinco estrelas na mesma cidade Olha, que maravilha É, bem bacana Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o programa de fidelidade E passar-te uma mensagem final Nas nossas secretárias e secretárias do Brasil Acho que a maioria já deve saber Que a Estamplaza lançou há um ano e meio atrás, mais ou menos Um programa de fidelidade às secretárias, às demandantes de reservas de hotéis Então, todos que tiverem interesse e puderem fazer parte desse nosso programa de fidelidade Por favor, nos contatem Ou até mesmo pelo site da Secretária Esclama A gente consegue informar para vocês como fazer para se inscrever nesse programa de fidelidade Felipe, super obrigado pela tua participação E com certeza vamos trazer membros do Pepita Secretária Esclama Para conhecer essas belíssimas propriedades de vocês Com certeza Muito obrigada Eu me agradeço Acompanhem as próximas entrevistas de Rio de Janeiro e São Paulo Num canal Pepita Secretária Esclama Um grande beijo Tenha uma excelente semana Tchau 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 Tchau